Puxado pelo preço dos principais produtos da agropecuária paranaense, o VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária do Paraná, em 2020 foi 21% maior que a safra anterior, conforme explica Larissa Alves, que é coordenadora da Divisão de Estatísticas do Deral e responsável técnica pelo levantamento do VBP. São itens desde essas grandes culturas, como dos grãos e das grandes lavouras, como produtos pecuários, passa por flores, frutas, hortaliças, é uma gama bem ampla de produtos que a gente pesquisa, são aproximadamente 350 itens, e o levantamento consiste em apurar a produção que foi feita na safra e adicionar o preço recebido pelo produtor. Mesmo com a estiagem e problemas com a pandemia, o setor agropecuário paranaense faturou mais. O valor bruto da produção do Estado ficou em R$ 128,3 bilhões. Os preços elevados dos principais produtos explicam o valor. A exceção de hortaliças, todos os grupos tiveram um crescimento nos seus preços de comercialização, uma infinidade grande de produtos. Os números elevados da agropecuária são importantes não só para os produtores, mas para todo o conjunto da sociedade. Ajudam a elevar o retorno de impostos para os municípios. A gente repassa esses dados para a Secretaria da Fazenda. Esse valor compõe o índice de participação dos municípios. Então, a Secretaria da Fazenda utiliza, o nosso número, 8% do valor que o município vai receber desse índice de participação, 8% vem dos produtos da agropecuária. Então, é um compromisso que a gente tem de fazer esse levantamento, de repassar para a Secretaria da Fazenda. E, com isso, o município vai ter o cálculo do seu ICMS lá com base nesse fator também. As regionais da Secretaria de Estado da Agricultura, que compõe o Sudoeste, dois vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, representam entre 11% e 12% do bolo estadual do valor bruto da produção. Toda a região Sudoeste é a terceira em participação no VBP. E isso, ao longo dos levantamentos, ele mantém essa colocação. Então, tem bastante relevância na composição do índice para o estado inteiro.